Bom dia, hoje é terça-feira, 11 de abril de 2023, são 9h15 da manhã e eu estou aqui na Grécia, na Acrópole, em Atenas. A Acrópole é o morrinho aonde foi construído o Panteão, que vocês podem ver aí atrás de mim. E junto com o Panteão tem outros quatro templos aqui, que você pode visitar, é muito bonito. O Panteão e os outros templos começaram a ser construídos em 430 a.C. e estão em pé até hoje. Quem puder vir ver é muito bonito, vale a pena. Eu vou mandar algumas fotos aí, anexo junto, que vocês podem ver. Nos falamos mais tarde. Obrigado a todos e Deus abençoe. Tenham um bom dia. A subida até o Panteão demora uns 15 minutos a pé e é muito escorregadio e muito íngreme. E os degraus são muito altos, segundo a pessoa ali me informou. Então, o que eu fiz? Peguei o elevador, que vai até lá em cima, em 30 segundos. Um beijo a todos. A subida até o Panteão. 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 Amém. 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 Amém.